Eu vou com pau, eu vou com pau. Qual que você quer, né? A gente preta da CBR1. Vai! Vai, o que que você quer? Com roupa da... Ah, eu tenho roupa de sarquinha da CBR1. Pronto. Eu vou de preta. Tá bom. Tá bom? A gente chega lá pra você... Vai, chegou lá. Boa! Eu só tenho... Leva tudo! Leva tudo! Eu vou assim, na bolsa de casa. Não, então eu vou perguntar porque eu tava descalado, mas não quis dizer que um dos lágrimas vai, que pra mim seja o desktop, que é uma coisa da camisa, só. Então, eu tenho essa, você sabe se vai ser alguma outra. Eu tenho alguma coisa. Boa! 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 É o mesmo. É a mesma coisa que você deve. Boa! Boa! O que mais ele falou pra você? Nada. Eu nunca pensei perguntar se ele estava falando da Torpa. Ele disse que sim. É que assim, essa parte de uniforme, horários e tudo mais, eu ainda não cheguei. Eles que decidi e falo e aí eu bastante repasso quando eu sei a informação, eu não me importo de atualizar muito também. Daí a parte de logística, é o mais governar com eles, decidem como você, eu lembro. E aí eu, às vezes, dá certo, a gente precisa ser organizantes, às vezes como está encabalado, eu não. O 5 e 10. O 5 e 10. O jogo do Samambaia antes. Antes do Samambaia. O 5 e 10. O 5 e 10. O 5 e 10. Sim. O 5 e 10, não é? Só conecta. Não, eu já fizemos dois times e já fiz aí... já fiz aí o árbitro. Fechou. Aplausos. Obrigada. Eu acho que vem com o Wintel, sim, vem com o Wintel. Gema, quanto que acabou o último jogo? Ura e Banho. Boa! Calva! Calva! Boa vida! 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 Eu apresento aqui, eu não a existência e o beijo, comparecer na mesma, com o palo. Eu não a existência e o beijo, comparecer a mesma. Vamos lá. 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 Eles fizeram o sai-seque e o remitinho, porque o remitinho não tem o remitinho. Ele não é caro que o remitinho é azul. Eu vou clavar isso aí. O remitinho é o remitinho. Você é o remitinho. Foi ali embaixo! Foi ali embaixo! Foi ali embaixo! Foi ali embaixo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.